A linha da frente na Ucrânia desloca-se para leste lentamente. Estas são imagens de Siversk depois dos recentes confrontos entre as forças russas e ucranianas. E à medida que a vida regressa lentamente a Limã após a reconquista, é possível ver os vestígios da guerra e corpos dos soldados russos pelas estradas à saída da cidade. Em Limã e noutras zonas reconquistadas, os residentes tentam reconstruir as casas e a vida, mas a violência dos combates ainda está fresca na memória. Eu estava de pé no corredor, a cerca de 5 metros de distância, quando o explodiu. Fui atirada pelo ar com a força da explosão. Deus me livre, agora não consigo ouvir bem. Mas as últimas vitórias da Ucrânia não impediram as reivindicações territoriais da parte do Kremlin, com a Rússia a oficializar a anexação de territórios ucranianos. E Moscou está a avançar com a mobilização parcial, chamando os reservistas. Segundo o ministro da Defesa russo, mais de 200 mil russos juntaram-se às fileiras, depois do decreto do presidente Vladimir Putin, a 21 de setembro. A situação mudou. Muitos sentiram que pudesse ter afetado as suas famílias ou eles próprios. Isso causou medo e um sentimento de incerteza. As pessoas dizem que agora é difícil planear a vida, quando não se sabe o que vai acontecer a seguir. Não se sabe o que vai acontecer a seguir. Mesmo com a chegada de milhares de soldados recém mobilizados nas últimas semanas à linha de frente, pairam dúvidas sobre até que ponto poderão impulsionar o lado russo.